Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim pessoal, estou aqui na mata de novo, dando uma volta galera Olha o tamanho desse pé de mirindiba galera, que eu encontrei aqui Olha o tamanho aí ó, pena que não deu fruta pessoal A mirindiba é da mesma espécie da tarumarana, a diferença é que a tarumarana é mais pequenininha e mais docinha E a mirindiba é mais grande e mais azeda Também eu não posso afirmar que isso aqui é mirindiba, pode ser da mesma espécie galera Mas o fato é que é muito bom de caça, paca, tatu, viado mateiro, todo bicho como, curtia E eu vi de longe galera, eu nunca tinha andado nesse mato aqui não Matão bonito ó, na beira do rio tá pra ali Acredito que o rio deve ter uns 200 metros aqui pra frente Eu nunca andei aqui nesse lugar, primeira vez Já tinha visto a mata assim de longe né, mas não tinha andado aqui E eu não vi, eu não vi sinal de motivo de caçador aqui não, não vi nenhum ramo cortado Esse pé de mirindiba aqui mesmo mano, não tem nenhum mutazinho velho ali de ninguém Então o mato muito mexido, ali atrás eu vi um punhado de furadinho de rastro de veado catingueiro Vi bosta dele também ali atrás E ali pra trás galera, logo quando eu entrei no mato tem um pé de jatobar, tá caindo E eu vi um trinheiro lá na beira de um corguinho que eu tenho certeza que é de paca Aí eu nem filmei não porque tem uma máquina lá perto lá ó A máquina, acho que deve tá fazendo algum serviço lá Aí Mas na volta eu vou voltar pelo mesmo caminho conforme seja eu faço um vídeo lá mostrando pra vocês E eu tô entrando agora galera no mato, entrei aqui tem uns 10 minutos mais ou menos Eu vou dar uma volta né, pra ver se eu acho algum pé de jatobar Ou alguma mirindiba, alguma tarumarana com fruta Se eu achar, esse aqui mesmo ó, pena que ele tá com fruta galera Se ele tivesse eu já ia fazer o meu mutar ali ó E já ia embora e ia voltar de tarde E um lugar desse aqui é o lugar do cara vir mais cedo Porque aqui tem o veado né Tem o veado catingueiro, pode ter o veado mateiro também Paca também, tatufolha, tem muito mexido aí ó E é assim mesmo galera, a mirindiba Pelo menos aqui na minha região, ela não cai a fruta todo ano né Geralmente ela cai um ano sim, outro não É raridade ela dar fruta dois anos seguidos Essa aqui esse ano não deu, mas eu sei dela aqui agora né Ano que vem eu já tô ligado né Já tô esperto, quando for nessa mesma época eu venho aqui olhar pra ver se ele deu fruta E vou mostrar pra vocês aqui ó Acho que não vai dar pra ver os mexidos Porque a olho não é diferente do vídeo né Aí galera aqui, pé de mirindiba É... Top aí ó Tamanho dele galera, tem uma garra pra cá e tem outra pra lá ó Aqui é a espera de ficar de dois também né Ficar um mais aqui ó O lugarzinho fechado, é o lugar que as pacas gostam E ficar aqui, o lugarzinho fechado também ó Mas não deu fruta né Mas de toda forma eu acho a espera né Só ficar de olho agora né Todo ano vim aqui olhar Nunca tinha andado aqui nesse mato É normal, a gente tem que marcar né Os pontos Vou no pé dela aqui galera, pra vocês verem aí ó O tamanho dela aí galera O tamanho desse pé de... Tá bom de fazer mutar ali ó E pelo jeito aqui ninguém esperou mesmo não Nunca esperou aqui Porque geralmente a gente vê vara velha né Cortada, não tem Então é isso aí pessoal Vou dar mais uma volta no mato E vou ver se eu encontro alguma espera Se eu não encontrar nem de tudo Eu não encontrar nenhuma espera aí mais Eu queria encontrar mais próximo do rio né Que é melhor Mas se eu não encontrar Vou dar uma olhadinha ali direitinho No jatobacaxe ali pra trás Conforme seja eu deixo a câmera de trilha lá E depois eu venho lá esperar Então é isso aí Vai acompanhando o vídeo Eu volto com vocês aí pra falar se Já chega um espera ou não Pra você que gosta aí do canal Se você não é inscrito se inscreva Deixa o seu like e compartilha Pra tá fortalecendo Ative o sininho de notificação Pra sempre que eu postar um vídeo novo Você ser avisado Olha aí galera Olha o tamanho desse pé de Minitiba Muito grande Muito grande mesmo Aqui se o cara for ficar sozinho Ele tem que ficar mais aqui no pé dela Pra pegar de frente pra lá E pra lá E o rio passa lá Mas não tá jogando né Agora só ano que vem Né galera O mato aqui é bom de bicho viu Olha pra vocês verem Como que tá fundo a estrela aí ó Pra cá também Ele passa bem aqui ó Olha como é que tá aí galera ó Olha como é que tá essa varela aí galera Mexida aqui é pra todo lado aí ó Uma estrela aqui ó O mato mexido mesmo aí Como é que tá fundo pessoal Olha a estrela da paca ó Como é que tá fundo dela pra sair ó Passa Tô debaixo do pau ali ó E é o seguinte pessoal Mato bonito O rio tá pra ali ó E não vem motivo de caçador aqui não Como é que o mato é mexido galera É lugar bom demais De fazer uma serva aí ó De milho De manga Sei lá O treirão da paca aqui ó Mas Eu vou andar Vou andar no mato aí Aí onde ela começou Comer o negócio aqui ó Tipo uma barja ó E é onde ela começou Comer aí ó O treirão dela aí Fica tá fundo ó A olho nu é diferente Aí agora vai dar de ver Tranquilo aí ó Aqui é só achar galera Espera ó Se achar algum pé de Esse já tá Esse trieiro Tá indo pra lá ó Então é importante A gente tá andando no mato A gente ficar observando Os trieiros né Pra onde é que vai Dá mais uma olhadinha nele Bem aqui O treiro Olha como é que tá fundo aí galera Olha como é que tá o treiro Vai pra ali ó Aí ó Direção do facão aí ó Ali tem outra Tô vendo de longe ó Vários treiros de bicho Então se eu achar Alguma espera aqui Eu vou Deixar a câmera né E vou continuar procurando aqui galera Se eu achar alguma espera Achei a mirindiba ali atrás Mas não deu fruta Mas de todo jeito Eu já tô satisfeito Porque ano que vem Eu já vou ficar de olho nela né Vou andar pra ali agora Ver se eu chego na beira do rio Se eu achar um pé de atobá galera No lugar desse aqui É É certeza viu Que vai tá bom Olha aí galera Encontrei um pé de tamboril aqui ó Que na minha região Não tá na época indo de tamboril né Tamboril que cai Começa a cair a partir de agosto Pra setembro E como é que tá de fruta aí ó Bastante fruta E As araras né galera Começa a derrubar Vou mostrar pra vocês aqui É Aí é onde o Paca já comeu aqui ó Eu sei que é Paca Porque Tem o sinal do dente Quer ver? Aí elas comam A Paca com uma sementinha A gente vê o sinal do dente Certinho Aqui ó Vou virar aqui Dá pra vocês verem certinho Sinal do dente da Paca aí ó Ela Elas já tão É Procurando aqui né Aqui tá bem mexido Bastante mexido mesmo Só que não tá na época né galera Vou dar uma olhada pra lá assim ó Pra ali também Não olhei ainda Mas Daqui a uns dias já pode vir aqui Lá pro mês que vem Já pode Aqui é muito grande O tamanho da árvore aí ó Ela vem pra cá assim Pra cá É muito grande Pra ali também ó Então aqui o ideal Seria ficar no chão né Mas Chão é meio complicado né Ó pra lá assim tudo galera ó Pézão de tamboril E com certeza também Viado também Vai comer aqui Viado gosta Então é isso aí galera Mais uma espera aqui Vou ficar Já marquei ela aqui O lugar aqui Tudo Daqui uns dias pra lá também tem ó Pra lá vai tá melhor Eu acredito que porque Lá é mais suja Vou dar uma olhadinha lá Olha aí galera Como eu tinha falado pra vocês Que o melhor lugar Pra ficar no tamboril Era de cá mesmo Realmente Eu nem tinha visto Olha aí o rio O rio passa aqui ó Como é que tá O treino aí galera Vou mostrar pra vocês Aqui ó Delas passarem Olha o rato aqui da papa Olha aí Como é que tá aí Delas passarem Achei que tá liso A fruta aqui também Olha como é que tá aí galera Olha como é que tá aí Delas passarem O bicho passar Tem outro treino Aqui em cima também Vou subir aqui E mostrar pra vocês verem Esse pé de tamboril aqui Ano passado Ele deu mais fruta Esse ano ele deu menos E se eu subir aqui né galera Tem outro treino Aqui em cima Chega tá liso também Passa bem aqui galera Não sei se no celular Vai dar No vídeo Vai ficar O olho nu é diferente né Mas vê como é que tá O treino aí ó O rio aqui ó E O pé de tamboril O pé de tamboril aí ó Ano passado ele deu mais fruta Mas Esse ano deu menos Mas não tem nada a ver não Daqui uns dias que tiver caindo Pode Pode vir esperar O lugar bom de ficar Daqui pro ali assim ó Daqui uns dias eu volto aí galera Pra olhar direitinho Como você dá uma esperada né Ela acabou de ficar mesmo Daqui pra ali ó Dá uma limpada aqui O treino passa aqui Que tem que ficar mais alto um pouco Ficar muito baixo A paca aí Como é que é suja Ela vem de baixo ali ó Então é isso aí galera Esperando a top aí Só porque Não tá na hora certa né Daqui uns dias Daqui uns dias eu venho aí Passar pra vocês aqui ó Tamanho desse pé de tamboril Olha o tamanho dele aí galera Joga pra ali tudo Mas o bom mesmo Esperando dele é aqui ó Esperar ali que é na beira do rio Essas gaia aqui ó Mas ano passado ele deu bem mais Viu galera Deu fruta demais ano passado Aí ano que vem é assim mesmo Ano que vem ele dá mais fruta As gaia dele lá na frente ó Aí de covinha eu vou Se tiver bom eu vou ficar bem ali Esperar ali na beirinha do rio Pelo menos no trilho lá É certeza que as pacas passam Olha aí galera Rastão da paca aí ó Rachadinho delas aqui ó Riozão aí ó E aí galera Agora eu vou mostrar Uma coisa pra vocês aqui Que eu fiquei só na vontade viu Pé de jatobar lá Carregadinho galera ó Lá Pézinho de jatobar lá ó Cheinho de fruta ó Mas como que vai Do outro lado do rio Só se fosse de canoa hein Olha lá galera O lugar Lugazinho sujo ó Matona bonita lá ó Pensa se não vai tá bom Aquele pé de jatobar Se ele tiver caindo Carregadinho de fruta Lá em cima pessoal ó Bem ó lá o tanto de fruta Eita Se tivesse com a canoa É só ir lá Aquele lugar ali Lugazinho sujo ó Mas eu tô Já tô do lado de cá do rio né Vou mostrar pra vocês aqui Os rastras das facas Rachadinho delas aqui ó Vê como é que tá de rastra Rachadinho delas aí ó Olha o tamanho aí do rastra Indo lá em direção Tamboril bem aqui na curva aqui ó Uns 30 metros aqui pra baixo E Cheinho de rastras aqui Viu galera Cheinho mesmo Aí no tamboril daqui um dia Eu volto aqui Esperar neles Se Deus quiser Olha aí galera Pé de jatobar Que eu tinha falado pra vocês É isso aí ó Pézão de jatobar Aí Só que aqui é um pouco Na abrilha do passo galera Passa bem aqui ó De casa que as vagas Tão andando Mas tem um trieiro aqui ó Acho que tá liso aí ó É Comida aqui ó Comida aqui de pé De jatobar aqui ó Agora não dá pra saber Se é de paca né Pra ali também tem mais jatobar Tem bastante jatobar ali no chão Vem ver jatobar aí ó Macaco que tão derrubando né Tem um trieirinho aqui ó Tem um trieiro aqui ó O certo era deixar a câmera né galera Mas Tô achando que eu não vou deixar a câmera aqui não Porque Eu perdo Pé de uma cerca aqui E pode ser que passe alguém né Eu passe logo ali ó Agora o mato bonito mesmo É pra dentro aí galera O pé de minigiba que eu achei lá dentro Nem que tem outro pé de minigiba Só que não deu fruta não O pé de minigiba que eu achei lá dentro O pé de tamboril lá Na frente na beira do rio Mas foi bom galera O pé de tamboril lá Eu já deixei ele marcado Quando for Lá pro mês que vem Pro outro mês Eu já vou vir pra esperar já Eu já vim a tarde já pra esperar Já marquei o lugarzinho certinho lá Foi bom Deu uma volta no mato aí Eu não conhecia esse lugar aqui O pé de tamboril lá eu conhecia ele Só que eu tinha vindo pelo rio né De canoa Do outro lado do rio galera Tem um pézinho de jatobalá Que tá carregadinho Esse vai tá bom Na beirinha do rio Mas não tem jeito de atravessar o rio né Só de canoa A não ser que eu vim outro dia Do lado de lá do rio né Vou dar uma olhada certinho Mas é isso aí galera O pé de jatobalá aqui ó Um monte de jatobalá Eu acho que tem paga comendo aqui galera E como é que tá aí o jatobal Sementinho aí Comido Tá bem pisadinho pra cá ó Eu vi rastuziado Catingueiro bem ali ó Tem um mato bonito aqui É o mato já da abelha do rio ó Só porque a gente tá aqui ó Hoje que comeu aí ó Fiquei meio desanimado Por ser assim um lugar meio limpo né Assim na beira do passo Mas bicho A noite né O bicho falando não sei tudo Eu acredito que tem paga comendo aqui O certo era deixar a câmara aqui Mas Acho que eu não vou deixar não Vou dar uma volta pro outro lugar Pro lá Então é isso aí galera Eu tô mostrando pra vocês aí A mata aqui que eu vim dar uma volta E obrigado por você Por você ter assistido o vídeo aí Eu vou embora agora Eu vou À tarde eu vou Procurar outro lugar pra me esperar Acho que eu não vou vim aqui não É Lugazinho que Não é tão longe não Mas Eu queria ter achado mesmo Um pé de atobá Mais pra beira do rio lá né Até que achar eu achei Só porque do outro lado do rio né Aí complicou Aí complicou Mas tá bom demais Só tem que ter dado uma volta no mato Mato muito mexido pra ali ó Muito trieiro Muito mexido de tatu Trieiro de paga Raça de paga Então é um local Que nesse pé de atobá aqui ó Provavelmente Tenho certeza que vai ter paga comendo aqui Só porque ser um lugar mais limpo né Talvez elas vêm mais tarde da noite Mais tarde né O bicho vem De madrugada O bicho vem tranquilo E come aí tudo E ao mesmo sendo limpo O bicho vem e come Mais um local bom De fazer ceva galera Lugar fechado pra lá ó Bem cheio de trieiro mesmo Muito bom De fazer ceva Então foi bom ter vindo aqui Conhecer esse lugar aqui E depois eu Vou voltar aqui Pra dar uma esperada E a noite eu vou A tarde eu tô querendo ir na espera Na ceva Ou numa frutinha que eu sei Eu vou tá fazendo um vídeo Mostrando pra vocês ok Então valeu Forte abraço E a todos E obrigado pela presença E até o próximo vídeo